Música Quer fazer aquela comemoração a dois mais especial? Pra isso criamos um arranjo único, com um delicioso e exclusivo bolo da doceria Amor aos Pedaços, sabor brownie, de chocolate e castanhas, e o incomparável espumante Chandon Brut. Quer mais? O buquê de rosas importadas e as tromelhas fecha a composição com muita categoria. Tá esperando o que? Comemore! Nova Flor, sua loja de flores e presentes na internet.